e como é que eu já te respondo aí só deixa eu prestar atenção nisso do round aqui rapidão e você é novo no jogo que é dica em relação da spray e Sniper né cara e Sniper nesse jogo aqui se você for lento você só vai se foder tá ligado tem que buscar jogo jogando parado aí não é do forte desse jogo não é da spray mano tipo você tem que ter primeiro FPS alto tá ligado você tem na casa de acima de 150 FPS você já consegue dar um spray bom se tu FPS for baixo eu sinto muito mas tipo o jogo vai cravar tá essas paradas aí manja sai 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 Fumaça Mude kill Bantanapê Granada Tiraque mandou dois reais Que isso Tiraque, valeu? Não sei se é só CMG Mas depois dessa ata o jogo tá travando pacas Ah tá, pô É, depois dessa atualização a FPS tá caindo, cara Abre o jogo como administrador, tá ligado? Já lhe ensinei de entretenimento? Só pode, mané Cadê o cara do fundo, velho? Cadê o cara do fundo? O cara tá mandando até o WhatsApp, mano Na moral, tem que ganhar um trava zap Nessa porra aí de 24 horas, velho Pra parar de ser otário Olha as coisas que ele tá fazendo Ele não quer que eu xingue ele, gente Ele não quer Ele tá passando o número público dele, gente Uma porra do chat Na moral, filho Eu de sacanagem mandava um trava zap pra ele, velho Papo reto Porra, manda facebook Manda instagram Manda twitter Manda tua prima Mas não manda teu zap, cara O que que tá fazendo? Hermana juegas com saturação No manito Isso configuration The live, my friend Configuration live Configuration dela OBS, manito Não se joga Tá vendo que aquela Porra, Johnny Isso tudo dá trabalho, velho Papo reto Muito burrinho, velho Manda eu ser uma figura pública, né? Verificado não é tão simplesão, mané Tenho verificado nem no youtube Vou ter no instagram Esse cara é muito bom, filho Como é que ele sabia que eu tava ali? Pô, mané Tô tiltado, rapaziada Assim mesmo, mané Esse time velho aqui, cara O bagulho tava 5x1 jogo, cara 5x1 jogo 5x1 não 4x1 jogo Tava, cara Olha esses caras, mano Olha esses caras, velho Granada Henrique mandou um real Olha, Henrique Palme, tenho a impressão Que a copa besta É melhor que a copa dragão Estou correto Ou é impressão Copa Copa é tudo igual Mano, 99 Pode sim Amaral, cara Jogar nesse elo aqui não dá Copa é tudo igual, mano Independente se você já vir pra GMN É tudo igual Procurando o ZP mais barato Que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Mano, moral, só puxei já Pô, jogo podrão O que é a porra do pixel aqui, cara? É aqui? Ah, foda-se O PowerPoint, cara Bombe B Bombe B Flash Ué Granada Tô vendo que é a B mesmo Onde pistol? Onde eco? Onde eco? Onde eco, mané? Muitos trouxas Muitos trouxas Muitos trouxas Doei um round de eco Flash Fire In the hole E aí, jogaste o Zully Muito bom jogo de EFP No manito Zully É igual Ponte-blank Muito ruim Missão Fale Blackwood Não, coração Ele seja bom, né? Que isso, cara O cara Primeira Deve ser Que aconteceu aqui Granada Slash Smoking grenade Smoking grenade Fire in the hole Fire in the hole Roger Fumaça Flash bomb Está montado? Obviamente que não X Esse link está montado? Obviamente que não Perfeito! A gente conta a piada do que? Manda um pix ai então primeiro mané Flash! Flash boss! Flash boss Bumblebee Bomba plantada na parte B Flash boss! Flash boss! Flash boss! F Round Cos Tô masturbando pinto. Tu mandou um real, tá trabalhando de bugueiro ainda? Muito obrigado aí. Tô não, mané, tô não. Tchau, tchau.